Uma ocorrência chamou a atenção da polícia militar neste final de semana. Um dispositivo popularmente conhecido como chupa-cabra foi apreendido em uma agência bancária aqui em Campo Morão. Para dar mais detalhes, o soldado Bortoleto vai falar um pouquinho para a gente como que aconteceu, como foi a apreensão desse dispositivo na agência. Essa ocorrência foi registrada no final da tarde de sábado. Um cliente foi fazer uma transação bancária na agência e o cartão dele ficou retido ali na máquina. Diante disso, ele fez contato com a central do banco e verificaram ali que dois indivíduos suspeitos momentos antes teriam mexido ali no caixa eletrônico. Os policiais militares, diante disso, em apoio também à polícia civil, foram para o local e verificando lá os caixas, encontraram ali o dispositivo acoplado em uma das máquinas. O objeto foi apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia civil, que posteriormente eles informaram que será repassado o caso à polícia federal para investigação. Os indivíduos que colocaram esse dispositivo no caixa eletrônico foram localizados? Eles não foram localizados. Quando a polícia militar e a polícia civil chegaram ao local, eles já haviam se evadido. apenas o objeto foi apreendido ali e também retirado o cartão da vítima que estava no local.